Que o amor de Deus, nosso Pai, continue inundando o seu coração e o seu lar. Estamos falando do fruto do Espírito. Agora a parte 4, Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Já vimos três virtudes do fruto do Espírito, amor, alegria e paz. Agora, três outras ligadas ao nosso relacionamento com o próximo. Longanimidade. Significa ter paciência com aquelas pessoas que nos irritam ou até perseguem. É ter o ânimo espichado ao máximo. A pessoa é tardia em irar-se. Ela não é vingativa. Ela não dá o troco. Ela não paga com a mesma moeda. E a pergunta é, nós temos sido longânimos com os outros, com a nossa família, por exemplo, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus pais, com as crianças, com idosos. E posso dizer, com a sogra, é um desafio, eu sei que é, mas é importante. E a sogra, como é que está tratando o genro e a nora? Tem que ser também com longanimidade. A outra virtude, a tinta, é benignidade. Significa uma disposição de agir com gentileza para com os outros. A pessoa trata as outras com graça e ternura. Como cristãos, não devemos ser inflexíveis, amargos, mas gentis e corteses, encorajando os outros a estarem em nossa companhia. O mundo está cheio de pessoas ríspidas, ignorantes, brutas, sem educação. Precisamos ser mais bendignos no trato com os outros. E a sexta virtude é a bondade. É a pessoa que é generosa para com os necessitados. Ela tem um caráter bondoso. Não faz para aparecer para os outros ou até mesmo para se sentir melhor. Ela ajuda porque é generosa. Ela gosta de abençoar pessoas. Ela demonstra bondade e generosidade, não porque as pessoas merecem ou não merecem, mas porque faz parte do seu caráter agir assim com generosidade. Como nós precisamos hoje de pessoas que agem assim? Graças a Deus, durante essa pandemia, nós temos visto muitos exemplos de generosidade. Pessoas, famílias e até empresas, ajudando, socorrendo as pessoas que estão perdendo emprego, as pessoas que não têm o alimento diariamente. Como é importante pessoas generosas que compartilham as bênçãos de Deus. Que nós também possamos fazer o mesmo. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por esse dia maravilhoso que está nos concedendo. E queremos lhe pedir, Senhor, que nos ajude a ter longanimidade, benignidade, bondade nos nossos relacionamentos. Especialmente dentro da nossa casa, Senhor. No nosso lar, com a nossa família, mas também com o próximo. Ajuda-nos, capacita-nos a agir assim, produzindo fruto do Espírito. Que Jesus seja visto em nossa vida. Que o perfume de Cristo seja sentido em nossos relacionamentos. Abençoa, Pai, as pessoas que estão participando dessa reflexão diária. Abençoa a sua família, abençoa o seu lar, abençoa o seu coração. Dê paz, Senhor, tranquilidade. Dê calma a cada coração, Senhor. A certeza de que o Senhor está cuidando de nós. O Senhor está nos protegendo. E o Senhor há de suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. No nome de quem oramos e te agradecemos. Amém. Deus te abençoe.